Oh! Como é que é YouTube? Sejam aí bem-vindados pessoal a mais um vídeo, mais um react de música que eu lhes trago aqui ao canal. O meu nome é Rix e meu mano, hoje vamos ouvir Landrick com a música Clima. Esta música tem a participação do Paul Elson. Vamos ouvir Landrick, Clima. Oh! Uma que zombadazinha! Já esperava aqui de Landrickzão! Desfruta do Amoeiro! Olha o rei do cu do Airo! Ah! É o rei do cu do Airo mano! Que top! É assim mesmo! Vais ouvir Clima? Ah! 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 A música é bonita mano! Ah! 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 Ah O que é som de amor? E o Paul Elson? Eu tenho que te ligar mais Fica só por cima, bebê Só quero tirar algumas dúvidas Eu não aguento tu subir baixo Pai mata a vida, caixa Tô parindo meu é algo muito nice Vai lembrar Puyuyo da burla E não sou por ti Ah, ah, yeah Boção, mano Aí, aí Oh, mano, muito gostoso Mano Como assim? Muito bom Muito bom O que é? Isso é hit, mano Isso aí tá hit Fadas Fadas Mano, muito bom Muito bom Curtir Vai Comigo Até o sol Real Então Curtir Vai Comigo Até O sol Real Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ah, mano Vido a Puy bem sexy Também Pai Que, que Tei Pai E Os, que Pei Ei, man Tiet Pai 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 tes Así Vai Oh! Minhas mães viram o tamanho gay! Oh! Olha! Mano! Eu é que já estou muito cansado para me levantar desta cadeira pessoal! Senão... Valsaba aqui! Abanaba aqui! Eu não estou cansado! Abanaba a minha bunda! Muito bom mano! Faras! Gandasson! Landig Paul Elsen! Mano! Que zombazinho! Bem gostoso! Para abanar o rabo! Para começar logo assim bem o dia! Oh mano! Boa vibe! Boa vibe! É sentir o clima pessoal! Vão ouvir a música no canal do Landrigo pessoal aqui no Youtube! E também nas plataformas de música onde esteja a música meu mano! Vai ouvir! Vai à procura! Da minha parte fica por aqui o vídeo! Eu espero que tu desse lado tenhas gostado! E se gostaste comenta! Deixa o meu comentário que eu leio todos os comentários que vocês escrevem aí! Então comenta aí em baixo! Inscreve-te no canal se ainda não és inscrito! Ativa a sineta das notificações para não perderes um próximo vídeo! E meu mano! Deixa aí! Um like! Zão! Fortíssimo! Meu ponto! Muito obrigado por estares aí desse lado! Espero do fundo do coração que tenhas gostado! Um grande e forte abraço aqui do teu mano Riggs! E eu vejo-te aí num próximo vídeo! Fui!